Leandro, até agora você falou de cartões com sala VIP. O Deicoval, eu posso levar alguém na sala VIP? O Deicoval não tem acesso de graça na sala VIP do lounge aqui. Só da Mastercard Black. O Deicoval, você pode levar três acompanhantes na sala da Mastercard Black 1 e 2. Só que cada acompanhante vai pagar R$130. Se você der o adicional do Deicoval para os acompanhantes, aí eles não pagam nada. Tá certo? O DaRico, eu posso levar alguém na sala VIP? O DaRico, todos os acessos serão cobrados R$32. Não vale a pena. Tá? O do Inter, são seis acessos no lounge aqui. Eu posso levar alguém comigo na sala do lounge aqui, usando o Black do Inter? Não pode. É somente o titular do cartão. Tá? Somente o titular do cartão. Tá certo? A não ser que você seja um cliente com investimento e tenha quatro adicionais grátis. Aí você pode levar. Show? Maravilha? Bem, aí vamos falar da XP. A XP é um outro cartão, também muito fácil de conseguir. Esse cartão da XP, com apenas R$5.000, R$5.000, você pegaria esse cartão Visa Infinity da XP, com dois ou quatro acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass. Então, esse cartão da XP, ele te dá quatro acessos ou dois no Visa Airport Companion. No meu caso, no meu caso, é quatro, porque o meu, ele foi autorizado com limite dinâmico. Então, é como se eu tivesse 50 mil lá na XP, para poder usufruir da sala, conforme vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo que eu tenho direito a quatro visitas e eu usei duas. Me sobrou duas, me sobrou duas, tá? Então, eu usei, das quatro visitas que eu tenho direito, eu usei duas. Me sobra duas, tá? Que é o meu XP Visa Infinity. Tá vendo ali, ó? XP Visa Infinity. Tá? Bem, Leandro, esse XP é bom? Gente, esse cartão da XP, esse cartão da XP que vocês estão vendo aí, ele te dá quatro ou dois acessos ao Dragon Pass. O cartão não tem anuidade e ele pontua até 1% de cashback, como o da Rico. Tá? Ele te dá seis adicionais grátis, com também dois ou quatro acessos ao Dragon Pass. Então, se você pegar seis, com mais o titular, vezes quatro, é a quantidade de acesso à sala do Dragon Pass. Se for dois, mais o titular, são sete, vezes dois, é a quantidade de acesso no Dragon Pass. Tá? O da XP é um bom cartão? O da XP é um bom cartão para quem não tem um cartão ilimitado. Né? O da XP, por exemplo, ele tem mais acesso do que o Banrisul Visa Infinity, que tem um acesso. O da XP é dois ou quatro. No meu caso, é quatro. Então, esse cartão é tão bom quanto o Visa Infinity do Bradesco, em termos de sala VIP. Né? Então, tendo esse cartão aqui, ele é um cartão que não tem anuidade. Te dá até 1% de cashback. Te dá até quatro acessos no Dragon Pass. Seis adicionais grátis. Todos os benefícios que o Visa Infinity tem. O da XP tem também. Ou seja, ele é um cartão. Para quem quer buscar um cartão com sala VIP, cashback, senuidade, custo-benefício bom, R$ 5.000, pega esse cartão aqui. Tá certo? Então, acaba sendo um cartão legal para você ter aí o da XP Visa Infinity. E, por fim, o quinto cartão também fácil de conseguir, né? É o cartão Black do C6 Bank. Com apenas R$ 10.000 aplicado no CDB Cartão de Crédito, você adquire esse cartão Black do C6. Esse cartão Black do C6, você vai fazer a solicitação no aplicativo. Você vai colocar R$ 10.000 e ele vai gerar para você a possibilidade de pedir o cartão Black. Você vai pegar o cartão Black. Você vai colocar no CDB R$ 10.000 cartão de crédito. E esses R$ 10.000 será o seu limite. Se você pagar a fatura direitinho, seus R$ 10.000 continuam rendendo tudo certinho. Cada cartão do C6 Bank, quatro acessos no Lounge Key. Então, o cliente C6 Bank te dá quatro acessos no Lounge Key. Para o titular e seis adicionais gratuitos. O cartão do C6 Bank tem anuidade R$ 12.85. Os três primeiros meses são grátis. Se você investir R$ 50.000, você não paga anuidade do Black do C6. Não investiu R$ 50.000, mas tem o gasto de R$ 8.000 mensal, também não paga anuidade. Se você for cliente do C6 Conta Global, você também tem acesso ilimitado à sala VIP do Plaza, à sala VIP da W Premium Lounge. Então, cliente C6 Bank da Conta Global tem acesso ilimitado à sala W Premium Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, no Mezanino. Então, cliente C6 Bank que estiver indo por Guarulhos, existe dois andares, o térreo e o Mezanino. Quem é cliente C6 Black tem acesso ao Mezanino da sala W Premium Lounge, ilimitado às vezes. Então, essa jogada aqui te daria o acesso ilimitado à sala W Premium Lounge no aeroporto 3 de Guarulhos, no final 308 o portão, mais ou menos. 308, 312 o portão. Então, uma sala é a última sala desse andar. Você vai passar pela sala, a primeira sala que você vai encontrar é a sala Mastercard Black 3 de Guarulhos, a nova sala que só entra com o The One e o Limited. Você vai seguir toda a vida reta e virar à direita. Você vai encontrar a primeira sala VIP. Logo depois, você vai ver a sala da Mastercard Black 2 Express. Do lado da Mastercard Black 2, você vai ver a sala VIP que vai inaugurar a nova W Premium Lounge. E do lado direito, a Visa Infinite Lounge. Seguindo toda a vida reta, você vai encontrar Bradesco Lounge. E seguindo reto, Blériot Lounge, Nômade Lounge. E virando à direita, toda a vida reta, você vai encontrar a sala W Premium Lounge Terminal 3. E com esse cartão, você tem acesso ilimitado à sala W Premium Lounge do Terminal 3. Mais quatro acessos ao Lounge aqui. Mais acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express. Então, Leandro, vale a pena eu ter o cartão do C6 Bank entre esses que você falou? Para solicitar o Black do C6, você precisa de R$10.000. O da Rico é R$1.000. Então, assim, em termos de investimentos, o mais barato é o Inter. O Inter com R$650, você já pega o Black do Inter. Depois, esse é o primeiro, mais fácil. O primeiro mais fácil é o Inter. Segundo mais fácil seria a Rico, seria esse cartão com R$1.000. Então, primeiro o Inter, segundo a Rico. Terceiro, qual o cartão mais fácil? XP. XP Visa Infinity é o terceiro cartão mais fácil. Quarto cartão mais fácil. Perdão, esse que é o Decoval, né? Esse é o primeiro, que é o Inter. Segundo, AXP, que é o Rico. Terceiro, terceiro, AXP Visa Infinity. Quarto, C6 Bank Black. E quinto, Decoval Black. Tá? Então, esses são os cartões mais fáceis do Brasil na versão Black Infinity. Os cinco cartões mais fáceis. Na verdade, o Inter, você não precisa de R$650. Porque o Inter, basta ter R$100 no cartão de crédito, já pega o Black. Então, seria R$450 para comprar o plano Inter do Gourmet, mais R$100 de limite, te daria R$550. Então, R$550, você pega o Black do Inter. R$1.000, pega o Black, que no caso é o Visa Infinity, da Rico. R$5.000, pega o XP-1. Com R$10.000, pega o Black, C6 Bank. R$70.000, pega o Decoval. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti